Música Bem vindos ao canal Luiz Tameosso Esse é o quinto capítulo de Os Amigos que o Youtube me deu Já são 25 amigos que participaram E muitos capítulos virão por vir Se inscrevam, deixem o like e comentem aqui Legal, obrigado Ju De nada Então pessoal, convido todos a assistir até o final Deixar seu like Curtir, conhecer novos amigos Se inscrever no canal deles também E aumentar a amizade de todos Valeu, um abraço Fui Música 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 Boa tarde pessoal do Youtube Obrigado Luiz Vou me convidar a fazer parte do seu quadro Amigos que o Youtube me deu Pra quem não me conhece Eu sou o Antônio Do canal Estilo em Duas Rodas Sou de Maceió Alagoas Estilo agora nesse exato momento aqui no bairro da Ponta Verde Ali ó No bairro da Ponta Verde Fazendo esse vídeo E Luiz e todos O que me motiva a fazer vídeo Essa beleza aí ó Olha aí As belezas Que Nós temos E temos que compartilhar Com os amigos E o que me motiva Eu manter o canal ativo Com todos os meus vídeos São os amigos Já Fiz muito Uma grande amizade Já conheci pessoalmente Alguns Né E aí segue Uma boa amizade Olha aí de novo ó Beleza O sol Daqui a pouco Tá se pondo Se você não é inscrito No canal do Luiz Se inscreve Também procura o meu aí Estilo em Duas Rodas Beleza Fica com Deus E até o próximo Oi pessoal Tudo bem Eu sou Lígia Do canal Lígia Mendonça Makeup E hoje eu vim Fazer Um vídeo Especial Né Que o meu amigo Luiz Tamioso Pediu Esse vídeo É para Falar O porquê Que eu decidi Fazer vídeos No Youtube Qual é a minha motivação O que que me motiva A estar gravando vídeo Para vocês Bom pessoal No meu caso Eu gosto muito de maquiagem E as vezes Eu faço uma maquiagem E dali alguns meses Eu esqueço A maquiagem que eu fiz Né As cores que eu usei Como que foi o delineado Os detalhes Como que foi Então Eu uso o vídeo Para estar arquivando Esses momentos Gravando Esses momentos Né Para que eu possa Me lembrar Das maquiagens Que eu já fiz E também É uma forma De registrar Os meus momentos Na vida Né É Eu posto também Sobre a minha cachorrinha Eu ganhei uma cachorrinha Há pouco tempo Então Há pouco tempo Eu estava revendo Os vídeos Dela E vendo Olha como que ela cresceu Como que ela era Quando era filhotinho E como que a minha vida era Olha a maquiagem Que eu estava usando Eu vou fazer de novo Essa maquiagem E isso tudo É que me motiva A fazer vídeos Nunca foi Ganhar dinheiro Porque fazer vídeos A gente não ganha dinheiro Fazendo vídeos Nossa É muito difícil Ganhar dinheiro Até hoje Quando o meu canal Era monetizado Eu ganhava Eu já cheguei a ganhar 7 dólares O que é muito pouco Pelo que É Em vista do que a gente Investe Em celular Em vista do que a gente Investe Em produtos Que a gente compra Para mostrar Mas eu tenho Prazer De me ver Gravando De me ver Pelo celular De me ver Falando E eu acho Que isso vai ficar Registrado Como os meus momentos Como se fosse Um álbum Né Hoje em dia Não existe mais É É muito difícil Uma pessoa tirar foto E revelar Né E fazer um álbum É Mas o Youtube Guarda Todos esses vídeos E é uma coisa Que vai ficar Para os meus netos Para o meu filho Né Daqui a alguns anos Revê Como que a mãe dele Era Como que fazia Né E o jeito Que ela falava É uma lembrança É uma forma De estar registrando Os momentos Para lembrança Né Uma outra coisa Que o Youtube Me trouxe Muito boa Mesmo Foi os amigos Que eu fiz Pelo Youtube São pessoas Carinhosíssimas Super presentes Tem o Luiz Tamioso Tem a Sandra Tem a Maga São pessoas Que eu amo Demais E que eu adoro Ver o vídeo Deles E a gente Acaba conhecendo Mais pessoas E fazendo Uma rede De amizade Isso é muito Compensador Então É um dos motivos Também Que me motiva A fazer Vídeos Então É por hobby Mesmo É por gosto Que a gente Faz Esse tipo De vídeo Né Porque a gente Gosta Porque ama Porque faz De coração Ok Então tá bom Um beijo Até mais Um beijo Grande Tamioso Um beijo Pra você Pra toda Sua família E aí E aí galera Beleza Tudo bem Meu nome é Nicolás Eu sou do canal NicoVTR E esse vídeo aqui É pro quadro Os amigos que o YouTube Me deu Do nosso amigo Luiz Tamioso E ele pede Pra que a gente Responda uma pergunta O que que Te motiva A continuar Gravando os vídeos Para o YouTube O que me motiva Cara Agora é complicado São muitas coisas Mas Vou falar um pouquinho Sobre o início do canal Eu sempre gostei muito Daqueles programas De reforma de carro De pegar um carro Assim tudo detonado E O cara ir arrumando E sempre foi meu sonho Fazer isso também Seja com carro Seja com moto E eu gosto muito de moto E aí Na hora de comprar A primeira moto Esse foi um requisito Eu disse Eu quero pegar uma moto velha Pra ir reformando E deixar ela bonita Então eu cheguei Nessa XL 96 E eu disse Cara Eu vou deixar ela Original Ou fazer uma Estilo tracker Estilo mais Mais customizada Até agora Não sobrou o din din Pra estar fazendo A reforma da XL A outra questão É que depois De fazer o canal E começar a postar Os primeiros vídeos Acabei fazendo Bastante amizade No YouTube E nessas amizades Aí chega alguém E diz Filma tal lugar Fala sobre isso Fala sobre aquilo E isso motiva a gente A estar postando mais vídeos Querendo gravar conteúdo Pra essas pessoas Que estão acompanhando o canal E o outro ponto Que me motiva A gravar vídeos Pro YouTube É poder unir o útil Ao agradável Imagina Tu fazendo algo Que gosta Que é andar de moto Falar sobre moto E ainda está ganhando Pra isso Então uma das metas Do meu canal É chegar a um milhão De inscritos Não sei quando Talvez demore um ano Dois anos Dez anos Vinte anos Mas eu sei que algum dia A gente vai chegar Pode ter certeza disso Então aí vai um convite Pra você Que ainda não me conhece O Luiz vai estar deixando O link aí na descrição Dá uma olhada lá Se você gostar Do conteúdo Gostar do canal Se inscreva E venha fazer parte Desse canal Se você não gostar Também não precisa se inscrever Porque a gente deve Se inscrever em canais Que a gente gosta Que a gente se identifica Com o conteúdo E é isso aí Piazada Se você também Ainda não é inscrito No canal do Luiz Se inscreve aí embaixo Que o cara é gente boa Beleza Aquele abraço E fui Olá galera Tudo bem com vocês Aqui é o Rafa Gamer Falando Primeiramente Quero agradecer A oportunidade De estar participando Deste quadro Do nosso querido amigo Luiz Tamioso Que nos concedeu Essa oportunidade Só tenho a agradecer Luiz Tamioso É uma pessoa muito boa Uma pessoa muito gentil Sempre está nos ajudando E tal Somos parceiros Aí nos grupos E tal Um ajuda o outro Então eu agradeço Essa oportunidade De estar podendo Fazer esse vídeo De poder estar Participando deste quadro Para o canal Do nosso amigo Luiz Tamioso Então sem demora Vamos lá O que me motiva A gravar para o Youtube O que me motiva São os meus inscritos Sabe Muitas vezes a gente Pensa assim Ah eu não vou gravar Não vai dar certo Esse conteúdo Não presta Mas a gente não deve Pensar assim A gente deve pensar Sempre em prosseguir Sempre em caminhar Por que? Porque muitas vezes As pessoas Tem pessoas Que estão no mundo Para fazer a gente Desistir Para fazer a gente Parar No meio do caminho Muitas vezes A gente está no auge E vem alguém E fala uma palavrinha E acaba magoando você Mas Eu digo para você Por experiência própria Não desista Continue lutando Continue postando Continue fazendo Aquilo que você gosta Aquilo que agrada você Certo? Muitas vezes Você posta algo E a pessoa pode não gostar Mas Uma pessoa pode não gostar Outras 5 Outras 10 Outras 20 Outras 30 Podem gostar Do seu trabalho Então continue Fazer aquilo Que você sabe fazer De melhor Faça aquilo Que você gosta De fazer Aquilo que As pessoas Te incentivam a fazer Eu tenho um relacionamento Aberto com os meus inscritos Muitas vezes Eu posto algo E recebo críticas Dizendo Ah não ficou bom Você pode melhorar Você pode postar isso Você pode mudar isso E eu acabo aceitando isso Porque Porque isso é uma experiência Entendeu? Conforme as pessoas Vão fazendo críticas Vão Deixando mensagens Talvez que você não goste Isso vai servir pra você Lá na frente Entendeu? Por isso você tem que Lutar No seu canal Não desistir jamais Fazer aquilo que você gosta Entendeu? Você vai receber críticas? Vai Você vai levar pedrada? Vai Muitas pessoas Não vão gostar de você Não vão Mas Nem Jesus agradou a todos Então a gente Temos que Fazer o nosso melhor A cada dia Vamos postar Aquilo que a gente gosta Aquilo que Você vê que dá certo Aquilo que As pessoas Incentivam a você A postar Então É Escritos Amigos Isso cria um laço Isso é uma família Então Temos que nos unir A cada dia E não Nos destruir Então O que eu tinha Para falar É isso Amigos do canal Do Luiz Tamiosso Quem está falando aqui É a Daniel Susson Nassu SP Galera O que me O que me motiva A gravar E manter Meu canal No Youtube Eu já vou falar tudo direto Para vocês Galera É Quando eu comecei meu canal Tinha Eu comecei a gravar Com o meu celular E era minha esposa Sempre que segurava O meu celular Era o Robocop E ela ficava Apertava E eu ficava gravando E eu falava assim Aí aquilo lá Eu falei Meu legal Gostei Comecei a gravar Coitada Ela ficava até cansada Assim com a mão Tanto segurava o celular Ela ficava Acabava ficando engraçada Aí eu falei Meu Será que Não acho que Não vai virar isso não Aí eu coloquei Os vídeos lá É Quando eu fui ver Fiquei 6 anos 7 anos Sem fazer vídeo Eu falei Meu Tem 7 pessoas Eu só fiz Quantos vídeos Com o celular 6 Aí eu fui comprar Uma câmera Mais ou menos É aquela câmera Que eu acho Que vocês lembram Que sempre O fone Ficava ruim Lá Sempre ficava chiado E através Dele Fui subir No canal Com ele Eu acho Que eu cheguei A uns 900 inscritos Eu falei Nossa Que show de bola E disso Você foi ganhando As amizades No Youtube Luiz do Meocê 1 A gente tem A gente tem contato No No Whatsapp Facebook Queria agradecer Ele aí Por essa oportunidade Eu tenho Através do Youtube Também Tem outro amigo Aqui Do que mora Do outro lado Eu não sabia Que ele morava Aqui Ele entrou No meu canal Eu vi um vídeo Dele também Aqui de Itapcerica Eu falei Nossa Ele mora aqui Aí eu comecei A trocar ideia Com ele no canal Descobri Onde é a casa dele A gente fez Até vídeo juntos Também Não tem muito tempo Aí Esses dias E tudo isso Vai te incentivando Te motivando E as amizades Que a gente ganha Certo E é muito legal Isso aí Por isso que eu estou Hoje Tem gente Que pode não Gostar dos meus vídeos Mas Eu gosto Tipo assim Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Nem Jesus agradou A todos Então Em Jesus agradou Imagine eu Então Já viu Então galera Deixa aquele like Se gostarem do vídeo Tamo junto Se inscreve aí No meu canal também A Denilson Zona Sul SP Tamo junto Forte abraço E obrigado Eu Luiz Também ouço Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma